TV Beat Brasil Volta aqui e vamos lá que a gente precisa pegar o placar Tá contando aí? Tá aberto? E agora o jogo aqui já tá rolando aqui É o jogo das quartas de final masculina Ah! O jogo já tá rolando Daqui a pouco a gente descobre o placar Jogão entre o Hugo E o Leonardo e o Gustavo e o Pedro O Gustavo e o Pedro Aqui debaixo do vídeo e o Hugo e o Leonardo lá em cima O Hugo que é professor aqui no String Professor de tênis E tá se aventurando aí no Beach Vamos esperar terminar esse primeiro game E é esse! Que bola ali do Pedro A gente tava na entrevista ali com o Delo E o Pedro vai pra mais um saque Saca muito forte a categoria Sacou mais balanceado ali na ponta Acelerou bem pois na linha É ponto E termina o primeiro game 1 a 0 pro Gustavo e pro Pedro O placar está na tela Muito obrigado Bruno O pessoal vai tomar uma aguinha E a gente já aproveita pra divulgar aí O Delo Vai ter a clínica lá com o Vitor Cianga lá em Itacoaritinga Delo e Ricardo Procura lá no Instagram Delo Ricardo Miguel Ou no telefone 16 9 9 9 9 6 7 8 3 0 Clínica com o Vitor Cianga Sexta-feira que vem E quem vai pro saque já é o Hugo Costuma sacar sempre muito forte O Hugo respirou Apontou e é fogo na bolinha Ele não escutou? É que as vezes o pessoal tem o costume De dar aquele saque pra aquecer né E não valeu esse ponto Não valeu E agora acho que vai pro saque Já tinha fazendo um ace ali praticamente O Hugo saca muito forte Cruzado ali na 5 Hugo Mais um saque Com muita violência E a bola vai pra fora 0-15 Bora por muito pouco Um excelente saque Mandar um abraço lá pro meu pai Que tá acompanhando a transmissão Depois a gente continua aqui no chat Tchau Tapê Boa recepção Meio na curta Fora E a bola vai pra fora 0-30 Isso Mandar um abraço pro Fernando Tava aqui Tava comentando no chat também Pra Graça Hoje o BitTense tá muito lindo Transmissão de vocês Parabéns Obrigado Graça Mais uma bola forte pra fora 0-40 E chance de quebra E ampliar o placar ali 2-0 Chance de fazer 2-0 O Gustavo e o Pedro Mandar um abraço também pro Danilo Amorim Que no último torneio Nos ajudou Participou lá na nossa transmissão Fez o lugar do Bruno Que o Bruno teve um compromisso Um bom dia a todos Boa transmissão e jogos Valeu Amorim Um abraço e quebra JP Quebra Parou na rede 2-0 ali pro Gustavo O Marcioli Da BDM Sports Que fica essa passagem né Reginho Tá com um bigodinho ridículo né Ridículo Horrível Tá parecendo o Tony Stark Dos Vingadores O Homem de Ferro Depois da gripe Boa devolução Acelerou ali A bola vai pra fora Outibola Outibola 15 a 0 Reginho É mas parece que esse bigode horrível Ele tá dando força pra ele jogar O menino tá jogando muito JP O Gustavo tem essa mania Ele faz 1, 2 e saca 1, 2 e pum Sacou Faz uma gracinha ali ó 0-30 Feito no saque agora Bom saque Com muito, muito espinha ali na 4 Da 4 pra 5 A gente vai dar uma ajeitadinha na câmera ali A bola bateu na câmera Deu uma deslocada ali Macioli Vibra muito na outra quadra lá Mais um saque Agora parou na rede Aí Aí Brunão Isso aí Valeu 30 a 15 né Joto Gustavo Macioli vai mais pro saque Acelerou Parou na rede 30 iguais 30 iguais E o Gu Vai pro saque O Gu da BDM Sports Respirou Apontou E é fogo na bolinha Boa devolução Vem na curta Bateram raquetes E é ponto 40 30 chance de confirmar o serviço E ampliarem aí pra 3 a 0 Reginho É JP Boa chance de Fechar o game agora do Gustavo Pode abrir uma boa vantagem Iniciar bem a partida É sempre importante JP Bola do game Respirou Apontou E é fogo na bolinha Boa devolução Entrou na bola do Gu Pegou mal na raquete Empato Jogo 40 iguais Reginho Oferecimento Mostela O furão E o Gu Vem pra mais um saque Tosa ali Meia altura Vem na largadinha Bola no fundo No Lobis Mexou Parou na rede E quebra o serviço Buscaram bem ali A dupla Hugo e Leonardo 1-2 Reginho É 1-2 O Gustavo e o Pedro Tiveram duas vezes a chance De fechar o game Abriu uma boa vantagem Não conseguiram O Hugo e Leonardo Buscaram Fecharam o primeiro game Desde a partida Encosta no placar agora E vão sacar pra empatar E mandar um abraço Pra Natasha Pedroso Show a transmissão Parabéns pelo trabalho Valeu A Natasha Que é do nosso grupo De beat lá A turma do beat JP Um outro grupo Que a gente participa Mas não Igual os marvados É a panelinha É a panelinha É a panelinha É a panelinha do Reginho Negativo E com oferecimento Da Vila Fonte Água Mineral Natural E oficial Do Strang Tênis O pessoal tomou uma aguinha E já vai voltar pro jogo Agora quem vai pro saque Lá em cima É o Leonardo Mais um saque Na um Out e bola Dedinho pra cima Out e bola Zero, quinze O Leonardo vai pra mais um saque Tentou a primeira na um E o Marvaro chegou Bom dia, Marvaro Bola na três E foi ali Foi ali, Reginho Foi logo de Jota Na toca do Sirique Bola sensacional Quinze iguais Faz a bola de evolução Bola desviou na rede No reflexo Boa defesa Aí a bola parou Do lado de cá E é ponto Trinta a quinze Leonardo vai pra mais um saque Boa devolução Bola veio no fundo Out e bola Out e bola Trinta iguais Trinta a quinze Jogou muito Jogou muito Pedro agora Três a um Reginho Três a um Confirma o game O Gustavo e o Pedro Abrem uma vantagem Interessante Estamos chegando Na metade da partida Né, Jota? Duas bolas Cirúrgicas O Pedro ali na curta Pra cima do Sacador Pedro E é esse Bola na três Um fundo Quase em cima da linha Quinze a zero Belo saque E o Pedro já vem aqui Combinou alguma coisa Com o Gu Quinze a zero Vai pra mais um saque Sacou agora Na cinco Ace de novo Que bola do Pedro Trinta a zero Reginho Calibrou o braço Hein, Jota? Dois saques Dois aces Sacando muito O Pedro Impressionante E o Pedro vai pra mais um Respirou Apontou E é fogo na bolinha Agora trocaram de posição Out Bola Out Bola 40 a zero E chance de confirmar o game É, eu venho Colocando um ritmo muito forte No saque O Pedro E vem dificultando A recepção Do Hugo E do Leonardo E agora a bola Vai pra fora 40 a 15 Forçou um pouco Agora o Pedro Vai pra mais um saque Tá indo um detalhe Na tela Faz uma bola Vai saindo E confirma o game 4 a 1 Reginho 4 a 1 Confirma o game Abriu uma vantagem boa JP Três games de vantagem Agora A dupla O Leonardo Precisa reagir logo na partida Senão daqui a pouco Não dá tempo Exatamente E aproveitar pra falar aí Pra você que ama Beat Tênis Em Araraquara 3, 4 e 5 O que que teremos, Reginho? Stephanie Toyota Open Em etapa de Araraquara O último campeonato do ano Em organização da BDM JP 3, 4 e 5 Lá na Play Beat Tênis Play Beat Tênis Que tá expandindo as quadras Vai pra 21 quadras 21 quadras JP E um abraço pra Edir Exatamente Bom saco ali do Hugo Na Devolução Foi melhor ainda o Pedro O Hugo pegou errado ali Tentou Slice, né? Do Tênis Não sei se pode falar Slice No Beat Tênis Pode? Pode No Beat eu não sei Na nossa transmissão pode Ah, então tá bom E agora 15 iguais O Hugo Saca muito bem Sacou muito bem ontem, né Reginho? No sábado Muito bem Ele é professor de Tênis Aqui no Strang, né Jota? Saca Saque de tenista mesmo, né? Muito efeito Muita força Um tos alto E ó, dificultou Mais um ponto De saque ali Pra cima do Hugo Na posição 2 Essa bola em cima do corpo É muito difícil Tem que ter muito reflexo Vem com muita violência Pra você que não sabe A bola do Beat Tênis É um pouquinho Tem menos calibragem, né? Pra não pegar tanta velocidade Mas mesmo assim Chega com muita velocidade Hugo Agora parou na rede 30 iguais E Zicou Tá 1-4 em games, hein? É um game importante Ele precisa confirmar esse game Hugo vai pro saque Tá saqueando pressionado Com muita violência Ace Que bola do Hugo Lá na posição 5 E consegue 40 30 Reginho Sacão Sacão Sacasso É estranho, né? É estranho Belo saque Belo saque é melhor Um lindo saque Um forte saque Maravilhoso saque E consegue confirmar o game ali Hugo A gente se diverte na narração Isso que é bacana, né? Não sei se o pessoal que tá assistindo Acha graça Mas eu e você A gente dá risada o dia inteiro Confirma o game 2-4 Quem vai pro saque agora Então É 4-2 O O O Hugo de Gustavo Vai pro saque Respirou Apontou E é Fogo na bolinha Posição 2 Acelerou Boa defesa No fundo E mandou lá na quadra 26 O Hugo O Gustavo A bola foi pra fora 0-15 Eu acho que essa bola Foi pra fora do clube, viu? Foi pra lá na piscina Ela foi ali no aeroporto Pegou um passareto Tá descendo lá em Brasília E o Hugo É pra mais um saque A gente brinca Porque o Hugo é nosso amigo Hugo Mais uma bola ali na posição 2 Acelerou Ponte Bomba, JP Está na areia, ponto 15 Iguais 4 a 2 em games Graça Aqui é Quartas de final Categoria A Não é B não É categoria A Isso Valendo vaga Na semifinal Da categoria A Masculina Hugo Mais um saque Pegou mal na raquete Pegou ali meio no cabo, né? 30 a 15 Muito efeito No saque do Gustavo, né, JP? Ele põe muito spin Repare na raquete ali Como ela cai O cavanhaque mais bonito do torneio Depois ele vai vir aqui Da entrevista Vocês vão reparar nesse cavanhaque Bola no fundo Out e bola Bateu na telinha 40 a 15 E chance de confirmar O game O Hugo Da PDM Sports Hugo Mais um saque ali pra cima Bateram raquetes E confirma o game 5 a 2, Reginho 5 a 2, confirma o game Gustavo sacou muito bem Nesse último ponto Hugo e o Leonardo ali Faltou um pouquinho Se comunicarem 5 a 2 Opa, foi pra 6 Volta 1 Ponto 5 a 2 É, JP Jogo de altíssimo nível Esquenta A quadra Esquenta A quente Ribeirão Preto A Califórnia Brasileira A cidade do Shopping Gelado E agora do Beach Tênis, JP Exatamente E vamos aproveitar Pra fazer um convite Pro pessoal ir lá Pra Taqualitinga Procura lá o Delo No telefone Delo Delo, desculpa Delo No telefone 16 9 9 9 6 7 8 30 Que teremos em Taqualitinga, Reginho? Sexta-feira agora, dia 26, JP Clínica com o Vitor Siang Lá na Bate-Bola Arena Quem é Vitor Siang Ou o Reginho? Siangá Siangá Siangui Siangui? É Um grande influencer aí Procura no YouTube aí, galera O cara faz muitos vídeos Muitas dicas E forte bomba aqui, JP Forte bomba ali do Hugo E é 15-0 Dá muitas dicas de beat tênis Pra quem tá começando Até legal E daqui a pouco vai ter também dicas No nosso canal, né, JP? Exatamente Tem um conteúdo aí Abrindo um conteúdo exclusivo aí Pro nosso canal 15 iguais, Reginho 15 iguais Ficou na rede agora O Leonardo Lembrando que O Hugo e o Leonardo Estão muito pressionados, né? O Gustavo e o Pedro Estão a um game De fechar a partida, JP É isso aí E o Leonardo vai pra mais um saque Sacou na posição 3 Boa devolução Parou na rede o Hugo 15-30 E o Leonardo vai pra mais um saque Tá sacando ali na posição 3 Agora tentou na 5 E deu certo 30 iguais no placar É, sempre um saque Muito difícil na 5 Tanto pra devolver Pra tudo Principalmente pro destro, né? Mais um saque Bom saque ali na posição 3 Bateram raquetes Forte bomba do Hugo Pois na areia é ponto 40-30 E chance de confirmar o serviço O Leonardo E o Brunão Tá aqui só no salgadinho Bem na largada Acelerou bem Pois na areia é ponto Match point, ó E é match point 40 iguais Não, não é não Não é 40 iguais? É assim 40-30 E agora Confirmou o game 5-3 5-3 5-3 Você tava vendo no de cima Você viu? Exatamente Tava vendo o contrário E pôs na areia Boa bola ali do Pedro 15-0 E agora o Pedro vem Pedro que saca muito bem Vem pra confirmar ali A vaga na semifinal Tá 5 a 3 em games É, vale muito esse game JP Todo mundo quer Passar de fase Respirou, apontou E é fogo na bolinha Posição 3 A bola veio curta Lobby no fundo De costas A bola veio pro smash do Gu De gancho Parou na rede É ponto 15 iguais Talvez ele comprou essa bola, hein Joto? É, ficamos na dúvida ali O Pedro não falou nada O Gustavo foi na bola Smashou Ganchou ali na rede Se é que existia essa expressão E agora vem no lobby perfeito Aqui no fundo Em cima ali do Gu Passam a frente no placar 15-30 Esse lobby cruzado é Matador, Joto E o Pedro vai pra mais um saque Respirou Apontou E é fogo na bolinha Acelerou E fez o ponto 30 Iguais no placar Acelerou muito bem Em cima Do Leonardo Não deu tempo Posicionar o corpo 30-30 E a sombrinha aqui Tá indo embora da quadra, hein? A sombrinha bem suada Aqui tá indo embora Está começando a ficar Apino Pedro A bola vai Out Bola Out Bola E é match point Agora pro Gustavo E pro Pedro Pode acabar o jogo Agora no saque do Pedro Ele respirou Apontou E é fogo na bolinha Boa devolução No meio Na 3 Vindo a defesa Out Bola E termina o jogo Gustavo e Pedro Estão na semifinal Da categoria A Masculina Parabéns as duplas O Lugo e o Leonardo Jogaram muito bem E o Gustavo e o Pedro Vai pra entrevista ali Vão pra entrevista ali Com o Reginho Já tá lá a tela Todo bonito ali Siga o Reginho Que tá solteiro ali No Instagram Arroba Reginho Caires De Araraquara Gato 20-30 30 aninhos ali 80 quilos 1,78m Olhos Verdes Agora com o Reginho Isso aí Estamos aqui JP com a dupla Que acabou de se classificar Na nossa tela Aqui Pra semifinal Categoria masculina A Categoria mais alto nível Aqui do nosso torneio Gu Pedrão Parabéns Obrigado Gu Começa a esquentar Muito calor Já aqui em Ribeirão Preto Como foi E o Hugo saca muito bem Ele é professor De quem Faz um tos muito alto Um saque muito forte Com muito efeito Como foi enfrentar Essa dupla dificuldade Da partida Gu O saque do Hugo É pesado Mas a gente conseguiu Controlar Nos nossos Serviços Pedrão Sacou pra caramba É Então Teve o primeiro Lague Que a gente conseguiu Abrir E a gente cadenciou O jogo Mas foi bom Estamos aquecendo Ribeirão sendo Ribeirão agora Aquele friozinho da noite De ontem Não era normal No ano de novembro A Califórnia é brasileira O Pedro que é aqui De Ribeirão Você é diabo de cabal Ah diabo de cabal Valeu Você me falou Que eu era de Ribeirão Pedro Eu tenho uma curiosidade Antes da gente falar Da partida Como é jogar Do lado de um cara Que tá com um cavanhaco Tão feio Difícil Não pode olhar muito Pro lado não Concentrando Na bolinha Deu certo Brincadeiras à parte Parabéns Pedro Sacou muito bem Como o Hugo falou Cara É E o beat tênis É um jogo Muito dinâmico Vocês tiveram Uma vantagem Ali no placar E souberam Administrar Pra fechar o jogo Isso É um jogo Que você Deu uma vacilada O jogo vira Então disputar 4-2 Não tem que continuar 4-3 Aí você fala Nossa Um pouquinho mais O cara vira o jogo E ganha Então tem que ficar Concentrado o tempo inteiro Pra jogar firme Galera O Hugo é professor Também lá em Araraquara Sou professor também De abdicabal O Pedro também é professor De abdicabal Onde você dá aula lá Pedro? Eu dou aula numa quadra particular Que tem lá Como o pessoal te acha Pedro Underline Pedro Underline Tênis Pedro Underline Tênis Lá no Instagram O pessoal de abdicabal Que é Aulas de tênis e beat De beat Mais beat agora Mais beat agora Gente vai lá descansar Tomar uma água Que daqui a pouco A gente se vê em quadra Boa sorte